Por cés, não. Tô indo te ajudar. Bora, bora, bora. Estamos em Live, meus amigos. Táодos esse c�ar aqui em cima?" Tem? Ai, терam. Ai! Ai, deus,���ra! Nossa né, cara. Pó, Thomas, tinha que ter saído de carro ouve. Eu derubei quase 3 deptados, de gemiá. Ah, mano, você é louco, velho. Nossa, tá louco. Não, devia dar roupa ali, cara. Era certo que os caras ietaninhas. Ganhei um ponto. Obrigado. Bem-vindos ao PUBG Mobile. Quando eu vejo esse chinês na partida, velho, eu sei que vai dar merda. Ah, tem esse louco de amiga, ó. Gestalt, INS, Gestalt, ó. Aqui, o Federico, aqui, ó. E aí, Federico. E aí, Federico. De aqueitar ele aqui, ó. Estou escutando. Estou escutando. Estou para matar você. Oi, Federico. Olha quem vai matar, boludo. Olha quem vai matar. Mata, então. Olha o Charlie. Olha o Charlie, tá aí. Esse zordi aí não vale com medo que eu corra. Eu acho que ele tá rogando com o pessoal do canto, tá no? O terceiro granadeiro do lugar. O bicho é enjoado, viu? Pode gaguejar, filha da puta. Vamos jogar, mano, iguança. Vou pegar esse pra eu fazer uma batida, velho. Três squad na esquerda. Carro. Um desviou, dois estão vindo conosco. Atenção, senhor, os passageiros. Caraca, cadê os caras? Cadê? Cadê? Ah, não, é uma pedra. Nossa, foda esses bug aqui. Já tirou o cara 10 metros longe, patrão. Pilota aí, alguém vê. Quase aprendeu baixo esses caras, hein? Pegaram o cara ainda. Carro ainda. Pegaram o bug aí. Pegaram o arma aí? Pera, vai devagar, vai devagar. Deixa esse bug chegar perto, pô. Tô armado. Pistola só, deixa ele passar na reta. Fala do lado, acelera, senhor. Não, agora não, agora não. Dá um brisadinho pra ver que não é... Vuzina, 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 vuzina. Não, velho. Deixa ele passar na frente, deixa ele passar na frente. Agora treme, agora treme. Agora, mete bem. Espera, espera ficar reto, velho. Ele tá meio que desconfiadão. É. É agora, é agora, mano. Foda, mata, mata, filha ali, filha ali. Ali ele tá sem arma, tá sem arma. Aí. Olha, mano. Ele vai parar e vai voltar, vai voltar, vai voltar. Vai, velho. Porra, toma. Tá enganchando aí, porra. Eu vou ver se tem arma aqui, vou ver se tem arma aqui. Caralho, velho. Demorou já, velho. Olha, o cara não vai zinar. Ele protegendo o cara, velho. Aí, amigo, viu? Vai, vai atrás desse boss. Tomou capa já. Eu tô de APM, pega. Pega a mão, pega a mão. Pega de mão. Ele é vazcado. Vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai devagar. Pô, um dessa aqui, pega a água. Dá um break, velho, que ele chega perto nem você. Eu achei que o carro não ia parar, o carro não ia cair, velho. Você é louco? Eu tenho que ir na ponte. Dá um break, dá um break. Caralho, mate o cara, é valente, velho. Não, ele é teimoso. Olha aí, velho. Vai na moto, vai na moto esse cuzão aí, que eu vou derrubar ele agora. Acelera, vai, acelera. E ele vai contêiner, quer ver? Ele vai valentão. Deixa aí, ele vai cair. E aí, vai rodar, ele vai rodar. Ele vai dirigir, ele vai dirigir, ele vai rodar. Não, 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 é porra. Não, ele deve estar chamando nós de cuidar o puto pra cima aqui. Agora, gente, agora, gente. Agora, é aí, hein. Desce e peguei a arma. Ah, velho, vacilamos demais. Parou, 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 parou. Parou aí, hein. Continuou. Essa rota, pegando os caras aí. Ele parou aí, não parou? Não, foi embora. Ele foi pro hospital, ó. Queria pegar ele lá, vamos. Eu tô de DFI e Vect. Coitado, cara. Coitado não. Ele tinha tomado um capa. Eu acho que faz demais carga. Filha da manha, foi nos do meio, já, esse boi. Mas não, mas não. Até porque a gente perdeu ali com o hit. Caralho, o coisa inteira. Caiu em três capacetes, dois, no mesmo lugar. Marquei, né? Tô soninho. Achei, achei, achei. Queria dizer, tu não vai vir de lá até aqui pra pegar um capa pra dois, né? Por mim, eu ia no hospital só pra matar aquele cara lá. Bora. Não, daqui a pouco ele vai ficar campeirando e vai servir pra nós. Bora, bora. Tô full dois, já. Eu nem colei se achei ainda. 270 bala na M4. E já tô com a 3X, vamos ver. Tá sobrando? O quê? A 3X tá sobrando? Não, acabei de achar. Vou pegar esse carro, esse cara tá bem despreocupado lá. Nem esperando ele chegar. Peraí. 400, ele ainda é bago, 755 mesmo. Tá com o seu endrope ou não, depois? 380, 380. Ó, a lagoa de play aí, hein? Aí, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Pega o carro, não sei alguém, vamos lá, véi. Oh, véi, fugiu o capacete de treta esse cara. Ó, tem uma maior treta lá, mano. O Patrick aí, ó. Os polícia tem que ir já, véi, tem que procurar já pra ir. Aí o carro tá onde, véi? Mapa, olha o lá, pessoal. Tem um pouco que tem que se comer aí, pô, véi. Tem não, véi. Tem 30 para 30. Eu tenho muito. Ó, tô metendo bala. Drop aí, 5, 5, 6. Alguém tem algum kit aí, sobrando? Tem um só também. Kit só tem um, só tem um. Zero, zero. Ô, louco. Cadê? Ó, tá matando o Charlie, ó. Ô, vamos lá, vamos lá. Oi, mataram, mataram o Federico. Aí eles aí, nas casas aí, ó. Cuidado, não é onde bate. Ô, Federico, estamos chegando, Federico. Cuidado de onde bate, estão tudo aí. Ah não, agora é o internet, véi. Vai nas casas. Não dá mole, não dá mole. Garagem, garaginha cinza ali. Vou fazer H.I. Peguei lá. Tem H.I., tomei. Peguei um. Pegou nada, ele correu. Tem mais H.I.? Alguém tem H.I.? Não. Eu tenho. Cuidado aí, vai. Drop aí, drop aí, drop aí, imortal. Tá franqueando pela esquerda, ele vai pegar você, imortal, aí. Tô louco, tá louco, velho. Três caras aí, véi. Não, foi, viu, cara? Foi? São três caras aí. Foi, hein. Estão correndo, estão correndo. Foi tudo? Não sei. Só um? Eu matei um. Dois. Não peguei nenhum aqui, eu só dei dano. Peraí que vou ter que ligar, eu mando o avião desligar, véi. Fala, tem, judei puta. Para de hablar. Judei puta. O Federico, eles eliminaram o sol e derrubaram. Vai lá, né, fri? Poxa, tu não disse que derrubar dois? Já é, Federico. Só não entendi essa treta aqui, véi. Eu sei não, acho que aquele cara do bug era o Federico, porém, véi. Isso ia dar, cara. Isso que era. É, não, é duvidar também. Vai usar a competidora ou o Imortal? Estou na... Na... Esse cara aí. Começou a chamar o Imortal agora de Colorado. Tá louco. Esse cara tem uma... Tomara. O sistema tá na... Noi aí? Você tá inclinando, tá? Tá a internet, tá uma bosta. Tô com pouco, você é T-62. Esse cara tá aqui, aquele do hospital, ele tá nas casinhas já. Tem que se ligar. Vamos lá nas casinhas lá, já, pra dar a gente pegar. É, se bem que eu não preciso mais de loot. Vambora. Isso aqui. Eu tô fudido de loot, véi. É isso, meu. Tomara, deve estar pelo menos de colete 3 aí. Vira 8. Tô de colete 2 fudido, capa 2 novo. 40-60-70-62. 30-30-556. É, mano. Rápido aí, cara. Deixa eu ter. Vai ter cara aí. Olha, isso aqui. Tá atrás do muro. Não posso, mano. Boa. Boa, não, véi. Não deu muito dano. Corre, daí. Tô mostrando aí, Fran. Como assim, tô mostrando? Tem mais cara. Você abriu pro prédio. Não sei. Esse cara deve ter mais cara aí. Ele foi direto, não. Esse boitinho. Não era o último, talvez, lá? Não, caiu direto. Não, não caiu direto. Ah, mas eles não estavam indo, estavam os 4, só se separaram indo. Os 4 aqui, véi. E aí, não é o mesmo que você caiu. Não é, adianta eu maltear aquele geleto e lutear tudo. Eu não. Luteou e deixou as portas fechadas. Opa, achei o colete do outro. Acho que eu não parei o carro ali, véi. Eu vou morrer de novo, igual o boot, igual a galera, tá louco. É, louco. É muito azar. Tá luteado não, velho. O cara lutear igual o boot. O M4 aqui, ó. Bora, 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 bora. O referente dá 5,6. Aí tá cheio. Ah, depois eu... Pega aí já, pega aí já que eu tô zonando. Eu tô de capa 1 também, mas bora. Bora, bora. Só me deixar sem bala mesmo, velho. Tá com 400 balas, tô com 200 agora. Tá bom, aí. 200, eu fico com 200. Ô, louco. 200 vai fazer muita coisa, né? Dá pra derrubar até squat. Dá, tá pra rebate tranquilo. Você ainda vai lutear depois. Não tem pra que ficar pegando muita bala. Ocupa só o espaço. Bombaixa. Vai pesadão, velho. Você é louco. Pesadão. Só quando o cara tá solo contra um squad aí, sim, o cara tem que ter 300 balas. É, nem isso, velho. Tá louco. 200 balas. Derrubou um cara, já finaliza e não tia se precisar de bala. Tá louco, tem muita bala, velho. 200, 400 balas. Uma kill só, que lixo. Nenhuma, só dei dano naqueles caras. Alguém tem algum vertical sobrando aí? Tô caindo também. Tô com um pole. Tem alguém de sniper. Eu. Tá de cara. Vamos curar aí antes já. É. Pera aí, velho. Vamos pegar as casas na frente. Tem silenciador aqui, esquerda. Não, vamos curar aqui que a gente tá lagando hoje, vai ter cara ali. Não, de boa, eu tô com o silenciador aqui já. Quer 8x? Quer trocar na 6 não? Tô. Minha roupa tá aparecendo a roupa da SS, velho. Pessoal do Riff, velho. Calma aí, não anda. Bora. Tô sem kit agora, hein. Posso te dropar um, tô com dois. Um, três aqui. Tô me dois. Um, dois. Ah, agora eu tô com o H.E. que ela tava sem nada, velho. Ah, eu tô com o H.E. que ela tava sem nada, velho. Pô, e essa partida nós pegamos com esses caras lá na... Ah, não, não foi, não. Ó, a Kamikaze, né? Esse menino joga bem. Ele tava na outra partida, hein? Não, não é a mesma? É, ela sim. É, será? É. É, ela tá com o Azinho dela. Legal, tá bem. É mulher, é? É. Da hora também. Mataram todo mundo, ó. Esse mob. Cadê essa treta? Ó, não tá tendo, será? Tá bom em busca desse mob agora. Deve ser a saída de... De ponte. Ó, até o Steam tá caindo agora, ó. Ó, ó. É louco. Que isso. Tem que ir lá no lobby. Isso é BS, essas porra. É, eu vi que não vai trocar, porra. Vai no drop aí, velho. Deve ter treta lá, cara. Tá dentro, vamos jogar, velho. Eu vi, pô, peraí. Gasolina, velho. Ixi, só no cheiro. Onde tá essa porra? Aí embaixo. Aí, ó. Tá aí, ó. Embaixo. Era melhor, né? Direito? É, aqui, na direita. Direito, direita, direita. Passou, passou? Direito. Peraí, eu sei, eu vi, porra. Tá lagando mesmo. A melhor posição era lá em cima daquelas casas. Vamos pegar esse carro aqui. Eles aí pegando drop, pode ir, velho. Vou descer, velho. Vou me matar, não. Tô fodido, Lute. Tem uma porta abrindo? Eu, eu. Bloquei, tá? É MK aí. É, é M4 aqui em cima. É MK? É MK. É MK aqui também. É, MK. Tem munição da MK ali, ou o que? Tem, ele tem. Tem a da arma, mas eu dispenso aqui um pouco da minha. Eu tenho a da arma ali também. Tem a da arma aqui também, tem 7.2. Aqui tem uma Karim cheia de bala também. Então, pera, cá. Munição da Karim. Pegou a MK? Não. Não, nada. Vambora. Deixa eu pegar a munição da Karim aqui. Olha os caras da escola, ele tem quando correr não. Ah, podia pegar uns prédios, eu acho. Hum? Olha aqui os prédios também. Qual? Os prédios da escola. Sim. Vou pegar a casinha bem no meio lá, obviamente. Ah, essa aqui é a casa errada Ah, pode ser Achei que era a casa verde Não posso, Pablo, tá travando o jogo Sai com o piloto Tá onde é? Marca aí Marca Marca no diálogo Olha aí, olha aí Olha o carro, moto embaixo Passou pro... Vai na frente, olha A cara chega perto, você vai gastar bala sim Vai parar aí Outro carro na frente, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Pesão da moto parou aí Olha o carro Tem outro carro aí Olha o carro da moto Tem carro aí, muita gente E eu, na casa, na casa Todo item, me vir lá Tá chegando outro carro Não tô direito, Fran Os cara que nasceram o bem Olha o bem da escada aí, velho Não tô direito, Fran Os cara que nasceram o bem, olha Olha o botão meio até caído Não, vai lá, vai lá Não, relaxa Vai finalizar Tem a cima da casa Tem um ali dentro Esquerda Não, ganhei aqui, velho Fazer ganho dessa escada aí, velho Sai daí, Fran Sai daí, Fran Sai daí, Fran Quase O de trás do muro eu derrubei Derrubei um lá Boa É dois squad, hein Dois ou três Pode subir, pode subir na casa Tem um aqui na nossa frente, velho Boa Boa Pega aí, nós Quem pulou? A quantia de cara aqui, viado Pegou quem pulou já? Peguei Não Peguei aqui Chegamos a gente aí Pode cair, velho Tô louco É os mobs, velho Olha ali, cara Tem um lá de fora Tem um lá de fora Tô na merda Vou ter que me ir lá Alguém tem kit? São três, velho Ah, tá ganhei fogo e nóis Sai, 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 sai Ah, cara Agora fodeu Ah, não, Tomé Porra, aí tu voou a Play, velho Ah, cara, velho Ah, tá tirando, né, Tomé Pelo amor de Deus, velho Errou a ganada? Tá zoando a Play, velho Porra Para de puxar essas coisas aí em casa, velho Não consegue acertar, não puxa Tá zoando já, velho Ele brincou que é nada e errou? Errou, não, Tomé Queimou nós tudo Mano, Tomé Tá louco de cabeça Olha o Robertão aí, mano Tá pronto E aí, bora Tchau Tchau I heard this Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você falou O que é isso? 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 Ele tá na escada aí, Fred? Tá, tá na escada ainda. Tem um na esquerda, eu acho. Ok, pode ir. Boa, mas tem outro. Foi, foi. Boa, boa. Peraí que ele é M4, ele vem. Vai ficar ele. Roubou minha kill ainda, Fred. Oxi. Tá somente eu deixei ele me matar então. Rapaz, eu não roubei sua kill. Eu não roubei sua kill, eu salvei sua vida. Eu dei tiro nele atrás da porta, depois dei quando ele abriu. Salvei sua vida, cara. Tem que me agradecer. Salvou uma tua, pô. Olha o jeito. Foi bem eu cair. Vou ajudar a tua, pô. Ô, louco. Esse cara não sabe nem conhecer nada não, vai ser louco. Esse véi é muito sentimental, vai tomar no cu, cara. Sentimental, cara. Isso aí é louco, véi. Ó, tá tendo tiro lá atrás, ó. Tem gente aqui. Tem gente aqui, né? Não vai partir pra mim, cara. Tomu. Não vai partir pra mim, cara. Tem gente aí, peraí. Segura aí, 형. Rapaz, SK-II quando não mata a legge aí, velho. Que sério, louco. O maluco quase que me mata Foi direto? Não Deve ser aquele solo retardado Acho Então tá morto um carro aqui Vê se eu acho uma vida aqui Pera aí Tem um kit kit É forte Olha o cara quando saiu de trás da porta Tem um monte de doze nos peixes Eu tenho surpresas Eu tenho surpresas Eu tenho surpresas Eu tenho surpresas Eu despei aqui Tô longe Coliciador de fuzil Alguém quer? Eu quero voltar não É caindo Pente estendido Alguém quer? Eu quero Jogo de BSS Mas não pega essa SKS Não é SKS não Pra mim não desce também Ah velho Depois que você aprende a jogar conversa É top demais Ela é boa É boa Tem uma 3x sobrando M4 Tudo que não delega do meio É SKS Eu não consigo jogar Tem uns caras que jogam bem com ela Eu não consigo não Se eu botar o pentezinho leve estendido Os caras com aquelas 20 balinhas Se você acertar 10 já era Pode ser que eu passei 3 Colei 3 10 tá louco Umas 4 balas Na cabeça já era É o que? É a VSS? É Ah tá SKS Não É o VSS 10 balinhas Certeza 10 balinhas já era Podia ter mais balas Podia caber umas 30 balas no mínimo Ah ia pela ação Pô Falei boa Ah ia pela demais Dá pra fechar a ponte de novo Lá ainda Tá A 3x tava onde? Comigo Eu tenho suprimentos Olha aí Eu já tô ponto na luta Já Já vou já caindo Na moral Alguém quebrado 5 5,6 É eu tô de boa Tô com a minha história Aventa já Tô de boa Eu preciso de uma ponteira E uma bunda Tô com a minha história Tô com a minha história Eu vou dar uma olhada na frente e ver se eu acho um... Como que é teu nome, meu patrulheiro? Ederson Ederson? Eu vou chamar de Ederson, enquanto ficar chamando o patrulheiro imortal Pra chamar uma franinha em Pir, velho Primozki É Como vai ver, foi o Vagamoro que pegou aqui Eu acho que é que alguém que pegou o drop daqui e foi pra lá Vai falar imortal, ô zica essa do Grêmio na Libertadores, hein? Vai ser tão doido Tá louco, não. Os Sionis tão uns perebas Tão horrível Pô, esse drop é aqui, velho, desse lado aqui, ó Bora Bora, bora, aqui e aqui assim, na negativa É aqui, pô, os cara pegou o drop do nosso aqui Tô de bug aqui, tô dando uma avançada aqui já Eu tô sem carro aqui, hein Cuidado aí, sozinho Não, é só vou dar um visual antes de descer, velho Vai sair Morrer também é foda-se Não vem ligando mais pra porra Tô pegando uma moto aqui Já veio o drop-de-a já? Já, caiu já. Tem um avião vindo aí nessa direção. Não, não. Vou morrer, foda-se. Espero, estão chegando, porra. Estou a 500 metros. Olha o carro deles lá. Precelência. Pô, louco, como esse cara não caiu, mano. Se der um tiro nele, ele já cai, já. Fala sem pulcer as coisas no primeiro quadro. Levanta, 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 levanta. Não, pode ter um chão. Esse cara aí, tomar um tiro, ele cai. Não, levanta. Acho que eu levanto, só dá corra. Estou na casa vermelha. Tem outra gareira. Falta o da Chewbacca, falta o da Chewbacca. Estou vendo ele pulando aqui, mas não estou vendo ele. Está atrás do meu. Tem mais um, tem mais um. Ali cabe o tranquilo, mas agora eu estou indo para ver. Eu ia vir, mas... Falta um. Caiu direto. Caiu direto? Não, caiu direto. Não, não caiu não. Não? Não caiu, eu tinha derrubado ele. Eu só tinha derrubado ele. Eu derrubei um. E esse aqui é o segundo. Precisa de 762. Tem um quebra-chama ali. Sobrando. Acho que só havia ali dois. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Boa. Grava-chama. 8x aqui. Valeu. Bom, peraí Nada a ver esse cara não ter caído Acontece nas melhores famílias Essa porra vai fechar aqui Se fechar aqui é ruim não ficar aqui hein Nada pô, coisa porra Se ficar nessa Vamos levar a posse aí Os cara de novo A arma é que dá um maluco e vem Ela tá ficando aqui Nossa Nem bugou Eu vou pegar Não sei se o troco precisa de EP na ramo E aí tem uma 4 de sobrando Pode ir ramo Aqui ó Tem? Tem um compensador aqui Eu quero Tá em cima Graças Meu presenciador Onde vai? Tem mais base 762 aqui quem precisa Tem mais base Tem uma Aqui dá pra matar 30k E olha onde a drop tá caindo Ninguém tem uma smoke pra drogar Uma só drop aqui Tô só em um Depois vem um kai Dropei uma aqui em cima também Eu tenho suprimentos. Um drone cai lá pra W. Ah, tá vago. Tem outra aqui, mas tá vó. Desmovido. Vamos lá. Éomon si. Eu tenho, né. Quero que ela fique dessas? Desculpa pargar para você. É assim. Onde ela vai rápida? Olha o tosinho de graçado. Ah, ainda demora o cara pra fechar Você é louco, velho Eu acho que vai fechar em ferro e pia, mano Também tô achando Acho que vai fechar bem próximo da ponte Tá bom, se fechar pra cá, né Ó, tá vindo carro Carro na direita Foi pra ferro e pia Dá um tirinho aí, só pra ele vim É, pra dar um tirinho, vocês dão um tiro de... Já era, foi pra ferro e pia já Eu tô silenciando Dá um tirinho aí, dá um tiro de Rambo, o cara volta muito mesmo Bora, vou Acho que o cara foi pra ferro e pia Aí tá tudo pensando, guarda um a menos Por favor, me dá mais duas Aí eu falo na chora, mano, aqui E lá, como é que sangue? Tá Enemies ahead Pega pelas pedras, pô, por trás ali É, ali é bom também Por onde? Dá lá do rio Ali eu prefiro isso, pô, pega aqui É, vamos pegar aqui, ali depois a gente vai ter que vir aberto Vocês viram o cara aqui? Não É o carro, o carro vai lá no galpão de baixo Tá, vai clavar De concreto? Aqui, véi Pode cair Ah, tava ali Tomou muita bala, tá ralfado, dá Não, vem todo mundo não Vou roxar, avisa, viado Não, pô, queria só um elemento de surpresa aqui Bora, não Mano, cu que eu vou ficar aqui, pão, guardando pra esses caras aí Acho que é mais de um não São dois Nossa Tomou da onde? Pra mim não é pra dar pra cima Tem aquele que acabou lá de fora Oi, era só um Boa Eu cito lá na Disney nessa partida Tô com uma kill Tem cara aqui, 8x Tem cara aqui, 8x Valeu, valeu Tá ruim é? Quem foi eliminar e pegar as coisas pra mim Tá ruim é? O cara, soltei minha mira lá O carro O viado Soltei uma 4x aqui sem querer Alguém pegou? Alguém pegou? Tá indo Vou pegar essa 8x Vou pegar essa 8x Pô, vamo Bora, vamos pro crack Kill Soltei a 4x aqui, cobrei sem querer Agora a gente vai fechar, mano É pior que é A gente vai pro meio da safe, espera As torcedoras que tava da outra Já quente Ó, calma, passei no baixo Vamos pro carro, vamos pro carro aqui Tá vindo mais cara aí, meu Tô travando demais Pra acessar um Tá, o rozão tá fechando Cadê tantas casas aí do direito Tem um drop aí, tem carro aí Dois, drop aí O cara tá durinho, né? Nos calpão Tem nada, nossa Vocês são loucos entrar assim Nem foi loteado ainda Olha, lagou Tá bom Cortando aquelas casas lá da frente Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu acho que foi por aquelas caras ali ó Eu também acho Vai fechar agora É, eu acho que vai fechar Vai fechar aqui ainda Se fechar aqui é lindo hein Vai vir cara pra caralho Pode ser esse murro vindo Esse cara aqui tá perigoso pro cara Ter que trocar o espirinho O que eu falei hein Tá muito no meio que vocês vejam Vou ficar fora dessa porra aí agora Ah aqui também, eu prefiro ficar no burro também Tá louco não O cara leva Comor, tem que ter cuidado comor Drop Enemies ahead Drop ele Caralho, vai muntinho só Você é luto Só com duas O Beto até tá umas 8 Boa nada Só com 3kg Ah tá, 3kg tu pegou no começo Mas demora Já vi atropelando nele Caralho mano, cadê essa trita Ai 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 Que ferra é esses dois drops ai mesmo O vagabundo já saca que tem ele Olha ele É ruim esses dois drops ai Esse cara viu um lambatinho Tá correto Tá aqui no... Onde? No drop? Vê o maluco para essa direção Tem um tiro ai Ele tá deitando Tô vendo, eu vejo Aqui ó Isso, neve de trás Lá atrás Ah, tô ligado Tô vendo Carro Aqui dentro, aqui dentro Tem dois Foi tudo Vai tomar Vai tomar Já vi muito rush de louco Isso aqui foi o pior Ô Efrainha, eu tô caindo mano Você vai lutear porra Sério isso? Não vi cara, não vi Foi mal, foi mal Deixa que eu não vi Te rirai, te rirai Te rirai, te rirai Vou me rirai Aquele cara ali, velho Roubaram muito minha kill, o que? Pelo amor Puxa 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 com a Tuxi na hora Posta O cara saltou do carro Pô, caiu lá do outro lado Joga na granada nesse carro ai Estoura esse carro mesmo Vai dar merda sim Puxa Ó, o cara na frente Pior, pior que fechando aberto Tá na pedra, tá na pedra, tá na pedra Não, coloquei vinho aqui Tem um aqui Tem um na esquerda Vai roubar essa frega Pô Tem um na pedra Tem um na esquerda Tem um na direita O cara da esquerda esmocando Acho que dá pra nós Flanquear full direita Esses caras aí, né? Só tem que cuidar do morro, né? Dá pra ir de cara Ali atrás, ali Os caras do buraco Deixa eu só trocar meu colete aqui Ficar full birico aqui Vem Tem uma escada à esquerda lá Correndo tudo no aberto Olha lá, olha lá Correndo lá Alguém vai vir? Eu vou ir de carro velho Bora, bora Bora Tem cara aqui, ó Tô vendo Tá fechando a safe, hein? Bora, bora pro carro, bora pro carro aqui Tá atrás do muro, ele tá safe ali Laga, laga a mão desse cara Ah, tá safe aqui? Ali na frente tá? Onde ele tá, ela tá? Tá nada, velho Não, aí não tá safe, não vem Sentou, lagaça nesse cara aí agora Vai, 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 vaza, 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 vaza Nossa, como tá tendo forte Pega direito, pega direito Calma aí, mano, calma aí Tem cara ali deitar no meio Calma aí, Roberto, tá safe aí Não, 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 não vem não Não vem não, não vem não Nossa, fechou numa aberta A gente ficou sem cor, velho Tem cara aqui no 130 deitado Viram com a empurra de carro? Tem gente nem saiu Tem gente no teu loot lá Tem gente no teu loot lá Ah, loot? Vai ter de cara? No loot do 2 lá Vamo ver se vai Não, vai tá mais pesquendo Nossa, esse remoto é tinta Que massa, mano Tinha de cara Não tem cara Força Os inimigos juntos Tem cara No açúcar O dos inimigos além Por isso Nat cotiza Dona Tem gente no seu Eu tenho O cara fez a ganha, olha aqui Real, eu vou levar esse carro na sep Relaxa, relaxa Nossa, tá atrás, tá na moito, como é que eu não acertei esse cara? Vai ruxar em mim, vai ruxar em mim Tá onde, mortal, tá onde, mortal? Tá no drop comigo Ele vai tentar me finalizar Olha os caras vindo costra, olha o carro, vai matar ele Eu cuide das costas, pode ir, pode ir Eu pego esse cara aqui Da esquerda, eu do drop, eu do drop Nossa, você tá meio vivendo por trás da smoke, velho Nossa, caralho Eu vacerei pra aquele cara remitir Matamos pra caralho também E eu volto depois, vou voltar umas meia-noite e dez por aí Vou carregar aqui, precisar um day Falou também Tá bom Nas meia-noite e dez Manda-me sabe no grupo, falou Tchau 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 Tchau